Começa hoje a inscrição para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes que fizeram qualquer uma das edições do Enem a partir de 2010. São mais de 13 mil cursos em instituições privadas de ensino superior. A inscrição deve ser feita até amanhã exclusivamente pela internet em prouniportal.mec.gov.br.